Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial porque infelizmente nós tivemos aí uma notícia triste, um trabalhador, um pintor aqui de Três Lagoas acabou morrendo, estava internado no hospital, não resistiu e faleceu. O Albert tem uns detalhes pra gente a respeito desta ocorrência trágica, né Albert? Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa equipe, viu? Pois é, após seis dias internados devido a um acidente de trabalho, Rogério de Assis Silva, que tinha 48 anos ele acabou vindo a óbito no hospital Nossa Senhora Auxiliadora ontem, aqui em Três Lagoas, viu? O Rogério ele trabalhava como pintor automotivo, na última terça-feira ele acabou sofrendo uma queda no local de trabalho, Ana ele chegou até a ser socorrido, foi encaminhado por familiares pra unidade de saúde de Três Lagoas mas acabou não resistindo ontem e acabou falecendo. Tinha 48 anos aí o Rogério de Assis Silva, que acabou aí falecendo ontem no hospital Nossa Senhora Auxiliadora aqui em Três Lagoas. A gente lamenta muito a morte aí do Rogério, viu? E a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, Ana. Olha só essa ocorrência que chamou muita atenção ontem pelo fato, né, de ser a luz do dia num horário de movimento, ontem por volta da 1h da tarde, uma mulher de 31 anos ela foi até o banco Caixa Econômica Federal, Ana, na rua aí ouvir o Mário Mancini ali próximo ao fórum, viu? Ela, né, foi até o banco lá sacar o dinheiro e aí ao sair em direção à sua moto que tava estacionada na frente do banco, no momento em que vieram aí dois indivíduos em uma bicicleta elétrica e eles falaram assim, Ana, perdeu, tia. E aí eles acabaram subtraindo aí a bolsa dela, o relógio de pulso, o garupa a todo momento tava colocando a mão na cintura como se ele estivesse armado, né? A mulher disse na delegacia que conseguiria reconhecer somente o garupa. Eles acabaram se evadindo do local, sentido aí ao quartel aqui de Translagoas, na contramão, e que provavelmente esses dois indivíduos ficaram olhando ela no momento em que eles... no momento em que ela tava sacando o dinheiro no caixa eletrônica. E esse caso foi registrado na DEPAC, que é a nossa delegacia de pronto atendimento comunitário aqui em Translagoas, né, Ana? Assusta, né, uma hora da tarde, né, você sendo abordada por dois indivíduos na frente do banco, complicada a situação, né? Deixa a gente com muito medo aqui em Translagoas. Eu volto com você. Obrigado.